Oi, Projeto final de português. Onde você costumava passar as férias quando era mais jovem? Quando eu era mais novo, costumava sair muitas férias com minha família. Nossas férias envolviam muitas caminhadas. Fomos a muitos parques nacionais nos Estados Unidos. Quais foram as suas melhores férias? Minhas melhores férias são quando estou em um lugar bonito com toda a minha família. Onde você passou essas férias? Minhas férias favoritas foram quando fomos para Zion, Utah. Caminhamos no parque nacional Arches. Este parque foi o lugar mais bonito que eu já vi. Em esta chão do ano foram essas férias. Para essas férias fomos durante o verão. E melhor ir durante o verão porque você pode fazer caminhadas o dia todo. Como estava o tempo? Quando estafamos lá, o tempo estava perfeito. Fazia sol todos os dias. A noite também nunca estava muito frio. Você praticou algum esporte durante essas férias? Às vezes, quando eu tinha tempo, jogava futebol com minha irmã. Passaríamos a bola para fora. Nossa principal atividade foi fazer caminhadas. O que mais você fez durante essas férias? Também comemos muita comida por nosso jantar. Meu jantar favorito foi quando meu avô cozinhou hamburguesas. Também vimos as estrelas todas as noites. O céu estava muito claro. Eu vi tantas estrelas. Você estava em casa de pessoas de família, num hotel ou numa colônia de férias. Minha família alugou uma casa para ficarmos. Tinha uma pesquina e um grande quintal. Todos nós tivemos nossos próprios quartos. Você escrevia cartazes ou e-mails aos seus pais ou aos seus amigos todos. Depois de nossas férias, fiquei realmente empolgado em contar a todos os meus amigos o que havíamos feito. Eu quero voltar um dia. Eu quero voltar um dia.